Música Simon Campbell, um dos nomes mais conhecidos da indústria farmacêutica, esteve na Unicamp em novembro para conversar sobre os processos de pesquisa envolvidos na criação de medicamentos. Ele foi responsável pelo desenvolvimento de fármacos mundiais, como o Norvasc e o Viagra. O Viagra, um dos medicamentos mais conhecidos da indústria farmacêutica, teve sua liberação de comercialização aqui no Brasil por volta de 1998. De lá para cá, já foram mais de 100 milhões de comprimidos vendidos no país. Campbell comentou ainda o potencial de pesquisa de países em desenvolvimento, como o Brasil. Eu acho que a América Latina está no movimento. Eu acho que a economia brasileira, durante as últimas décadas, se mudou muito bem. No estado de São Paulo, eu acho que a FAPESP é um fundador muito eficaz. Então, eu acho que há condições aqui para fazer bom pesquisa, e eu vejo bom pesquisa. Eu não vejo isso integrado em uma indústria de droga, eu vejo isso em laboratórios separados. E eu acho que alguns dos esforços devem ser de tentar integrar esses esforços em um programa de descobrição de droga, em vez de apenas fazer a biologia ou a química. Eu acho que as condições estão aqui. Se o will está aqui, eu acho que você pode ser sucesso. Para os organizadores da palestra, o contato com o pesquisador é fundamental para as comunidades interna e externa da Unicamp. A trajetória dele nesse meio é fantástica, porque ele participou do desenvolvimento de vários fármacos e medicamentos que hoje estão aí no mercado. Então, nós não temos aqui no Brasil, infelizmente, essa tradição de pesquisa e desenvolvimento da indústria farmacêutica. Então, por isso que a gente precisa do expertise, da experiência de pessoas como ele, que vêm de fora. Então, eu creio que é fantástico, não só para os alunos, não, mas para a gente também que atua no meio acadêmico. A gente está aprendendo muito a cada dia, nesse contato quase que diário que a gente tem com ele, através de trocas de mensagens por telefone, por e-mail, enfim. É uma experiência realmente fantástica para todo mundo. Uma pessoa que dedicou sua vida a esse trabalho e agora é consultor de agências que não visam lucro, como o MMV, que significa Medicine for Malaria Adventure, e que se dedica a criar novos remédios para a malária. E também a DNDI, Drugs for Neglected Diseases Initiative, que trabalha com drogas para doenças negligenciadas. Então, é um pesquisador internacionalmente famoso, com diversos prêmios, com mais de 100 papers publicados em revistas de renome, e que com a maior boa vontade, maior simplicidade, veio conversar aqui com os nossos docentes, com os nossos alunos e com os nossos funcionários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.